Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e esse recado é para você de Araraquara e região. A Prefeitura de Araraquara abre concurso para 13 vagas. Vamos às informações? As inscrições já estão abertas e você pode realizar a sua até o dia 1º de agosto no site www.iban.org.br. Agora eu vou relacionar para você a quantidade de vagas para cada cargo. Uma vaga de borracheiro, uma vaga para técnico em imobilização ortopédica, uma vaga de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, uma vaga de auditor municipal, uma vaga de procurador municipal, uma vaga de professor de educação física, quatro vagas de médico-psiquiatra, duas vagas de médico-orista, uma vaga de médico de saúde comunitária. As remunerações variam de R$ 969 a R$ 11.667. As inscrições, como eu disse, já estão abertas e as taxas são R$ 59 para os cargos de nível fundamental, R$ 78 para cargos de nível médio e R$ 92 para cargos de nível superior. As provas objetivas estão previstas para 28 de agosto, para todos os cargos, então você não pode mais perder tempo. Entre agora no site da Central de Concursos, www.centraldeconcursos.com.br, acesse o edital, relacione os conteúdos e inicie a sua preparação. Venha você também fazer parte do maior índice de aprovação do Brasil. Venha para a Central de Concursos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho